Agora eu quero falar com você que quer fazer a sua casa brilhar, mas não é um brilho qualquer meu povo, é o brilho do sol da claro, é aquele brilho que te dá mais autonomia para jogar, estudar e até acompanhar os seus programas favoritos como o TVC agora que é transmitido também pela internet e pelo site rcn67.com.br. Isso sim, porque você precisa então de internet de qualidade, com velocidade. Imagina só você ter tudo isso à sua disposição. Sabe do que eu estou falando, né? Faça a sua casa brilhar com a internet Claro Fibra e confie na maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speedtest. Aproveite o melhor da internet com a Claro. Ligue agora mesmo para o 0800 720 1234 e faça a sua casa brilhar com 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês, no combo com o telefone fixo incluso. Olha que demais, é imperdível. Vou até repetir para você que é para não ter problema de você esquecer. Vai anotando aí, 0800 720 1234 para aproveitar 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês. Não perca esta oferta e não fique sem internet. Venha para a Claro agora mesmo. Com a Claro, você sabe que você pode mais. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.